Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Boa Maria! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso é o teu nome Jesus! Glória! Glória a Deus! Glória! 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 Glória, 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 glória! Glória a Deus! Amém. 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 Tchau. E o rei me disse, é de que queres que a gente fará E os meus planos comecei a detalhar E ao rei comecei a falar E eu lhe disse, se é com a grava do rei Peço-te que me quis ajudar, mas eu não ia te gritar E então o rei me disse, quanto será a minha grava? E quando voltarás? Responde ao rei, a conta do céu do rei E diz que faz, se parece bem o rei Teme cartas para os governadores Para que entreguem passagem, para que eu chegue a ajudar Conta-me uma carta das árvores Para que me traga a guia Para curtir as formas e os furos da cidade E o rei foi com o doce comigo A chave foi assim Então fui E comecei a batalhar os fundos Comecei a levantar E ao rei do globo E com o rei do rei Para me achar Fechei todas as festas E no fundo eu achar O rei do globo E com o rei É o rei E com 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 o rei É tempo de se levantar e atirir É tempo de juntar os povos para a revolução Chegou o tempo da reconstrução Tem que pegar pesado, tem que fechar as peças Tem que plantar as portas, tem que ficar aberta Tem que chamar o povo, reconstruir de novo O que foi derrubado, estirado no rosto E se virar o seu palácio, então virar o seu salário A cruz a trabalhar, não vou conseguir Qualquer mortal, o terceiro mal Fecha, fecha na mentira, fecha na loucota Fecha na imprecha, fecha na escória Fecha no pecado, de tudo que é errado Tu é cidadinha e três, tem que estar separado É tempo de se levantar e atirir O que foi derrubado, o que foi derrubado O que foi derrubado, o que foi derrubado O que foi derrubado, o que foi derrubado Levante o muro do Jesus O muro da oração, o muro do louvor E da nossa gração A cura é a minha raça, a montanha do meu pé Levanta este muro e põe este pé A porta levanta, a hora e a senhora Levanta o muro da oração, o muro do louvor E da conservação, a mulher da graça A mulher da fé, levanta este muro e põe este pé A porta levanta, a hora e a senhora Levanta o muro da oração, o muro do louvor E da nossa graça, a honra e a senhora Nós somos um barulho muito conhecido, é um rio de adoração. Então a gente pede para a gente também agora, amém? Aleluia! A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti Tudo está em Ti A Ti eu vou caminhar Tu és a direção Tu sou a minha efe Tudo pode passar Seu amor já vai Que Deus fará Sempre há que existir Eu vou alcanhar Preparado pra Ti Preparado pra Ti A Ti eu vou clamar A Ti eu vou clamar Tu és a direção Eu vou alcanhar Eu vou alcanhar Eu vou alcanhar Seu amor já vai Aleluia Aleluia! Chegará a luz a mim Eu vou alcanhar Eu vou alcanhar Eu vou alcanhar Meu Deus Eu vou alcanhar 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 Aleluia! 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 A gente coloca de pés que a gente vê essa referência. Aleluia! Graças ao Senhor, amém, querido? Amém! Se lança nos pés do Senhor, querido? Amém! Aleluia! Creia que o Senhor está criando um novo amanhã para você, para sua casa, para sua família. Aleluia! Ele está fazendo um novo amanhã de cura no meio da tua casa, de libertação, de restauração, de edificação. Há um novo amanhã sendo preparado por Ele. Talvez você adentrou aqui, com o coração camisbaixo, com o coração choroso, enfermo da alma, sem a incerteza do amanhã. Mas pega aí essa palavra profética da parte do eterno, Ele está fazendo um novo amanhã para tua vida! Aleluia! 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 Foi louvado em adoração a Ele Amanhã você gozará de uma manhã que você nunca viu igual na tua vida Porque é uma manhã não preparada por homem Não preparado pela economia Não preparado pelo presidente Mas é uma nova manhã preparada pelo rei É uma nova manhã preparada pelaquele que formou a mim e formou a ti É uma nova manhã preparada por aquele que conhece os meus e os seus Problemas Então creia nessa hora querido e tome posse dessa palavra profética Eu não sei o que você veio buscar Eu não sei o que te deixou inquieto Eu não sei o que está tirando teu sono Eu não sei o que está te perturbando a mente Eu não sei o que está causando enfermidade na tua alma Mas recebe aí uma palavra de Deus Ele está criando o novo amanhã para a tua vida Sente a presença do Senhor queridos Você não pode simplesmente cantar por cantar Você tem que adorar e profetizar para você Eu creio Senhor que é um novo amanhã preparado para mim Senhor da tua parte Nós já vimos testemunhos aqui queridos Que o Senhor curou Não vou citar o nome de uma irmã que colocou ali na live Que o Senhor curou ela de convite Ali no estado da Bahia Não vou citar o nome queridos Na quinta-feira você também ouviu aqui o relato da nossa irmã Que Deus também curou Você viu aqui também o relato que Deus abriu uma porta de emprego para o nosso irmão Paulinho Meio dessa pandemia Dormiu desempregado Aguardou o empregado Porque Deus está criando o novo amanhã Quem disse que o dia terminou O domingo só acaba meia noite e até meia noite o Senhor pode dar uma palavra ao teu respeito E você acordar numa manhã preparada por ele Aleluia Aleluia Ai irmãos Eu queria que você tivesse a mesma fé que eu tenho Da parte do Senhor e cresce Que Ele está criando um novo amanhã Dá um novo amanhã querido Se lança na presença do Senhor Deixe escorrer essa lágrima Deixe agarrar essa laqueagem Mas creia Há um novo amanhã Sendo preparado para ti Queridos Assim nós devolvemos A direção desse trabalho Ao nosso pastor O pastor dessa igreja E o pastor dela Antes de nós Devolver a direção desse trabalho Para o pastor Queridos Eu sei que um dos nossos irmãos fez aniversário Decorrendo deste mês Aqui até o dia de hoje Dessa semana Que foi o nosso irmão Marcos Teve mais alguém que fez aniversário queridos? Teve a nossa irmã Helenita Que também colocou um nome desse Que ela fez Cinquenta anos de casado E eu acho que nós não oramos Não foi? Não escreveu? Na quinta-feira Cinquenta anos de casado Com o nosso pastor Dionísio Tem mais alguém que fez aniversário queridos? Nós também Não esqueceu do céu Muito peco vai pra mim Não é Largo? Valeu Amém queridos? Então assim nós passamos Para o nosso pastor queridos Que está fazendo essa oração Amém? Então vem aqui pra frente Vou pedir pro pastor orar Vai Deus me dar Continuar me dando paciência Vem Cada um que carrega A tua cunha querido A irmã Helenita está há cinquenta anos Com o pastor Dionísio Por que eu não posso estar vinte? Né irmão? Não posso estar vinte Amém queridos? Amém Marcos? Vem aqui pra oração também Gente isso é família Nós vivemos em família Nós temos essa liberdade Temos esse prazer Dessa convivência Tão maravilhosa Né? Eu quero me apresentar a todos Com paz do Senhor Amém A todos que estão através da live também Que Deus abençoe cada lá Cada família Se alguém em casa Nesse momento Há alguém em casa Que está participando Através da live Que também é aniversário Sinta-se também honrado E abraçado por nós Pelo ministério Para esta igreja Que nós somos E vivemos Como em família Orando uns pelos outros Apresentaremos os irmãos Que estão presentes E vocês que estão Através da live também Através desta oração Em nome de Jesus Amado Deus e bondoso Pai Celestial Neste momento Pai querido Elevamos as nossas Votas Em uma missão Agradecendo-se a Deus Pelo mais um ano de vida Ele já tem concedido Ao nosso irmão Marcos Tobias E demais irmãos Que provavelmente Aniversariaram Porém Esta semana E que estão Participando 20 anos De união Também Senhor amado Te apresentando Nossa irmã Belenita Pastor Dionísio Que completaram 50 anos De casamento Senhor Que o Senhor Continue com as mãos Estendida Sobre estes casais Abençoando-os Oh Pai Continua Abençoando-os Para que Senhor Eles continuem sendo Este exemplo De família Para seus familiares Para a igreja E também Para a sociedade Muitos Que estão Desacreditando Daquilo que é O primeiro E grande projeto De Deus Para o ser humano A formação Das famílias Pai Abençoa A cada família Também Que aí está A promessa Live Alguns por certo Também fizeram Aniversário De união E nós Te pedimos A Tua bênção Também Sobre eles Pai Senhor Estas bênçãos Nós rogamos Em nome De Jesus Amém Senhor Amém Deus abençoe A todos Em nome De Jesus Amado Esse bom momento Também De nós Recebemos O pão Que alimenta A nossa Palavra de Deus Glória E é muito Alegria Que mais uma vez Nós recebemos Este irmão Amigo Que tem sido Um amigo Muito presente Na minha vida Tem me ajudado Desde o tempo De Jair Jair Onde nós Nos conhecemos E ele me ajudou Muito em O Jair Na sede Da Rádio Onde Esteve Muitas ocasiões Nos ajudando Em várias áreas Da minha vida Não só No mistério Mas também Na minha vida Profissional Tem me ajudado Muito Esse amado Irmão E nessa noite Ele está aqui Para louvar A Deus Juntamente Conosco E ele vai Nos trazer A mensagem Da palavra De Deus Aquilo que Nós precisamos Muitas vezes Nós queremos Ouvir Alguma coisa Né E nós Pensamos Sempre Naquilo que É benéfico Para nós Mas nem sendo Aquilo que A gente acha Benéfico Deus acha Que está na hora Na verdade Ele até pode Concordar Com o nosso pedido Mas ele vai Sonar na hora Sempre Amém Eu quero Ajudar O pastor Jeremias Para fazer A oração Introdutória E a seguir Nosso Está ministrando A palavra Glória A paz Amém 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 Que está Apresentando O céu Do Senhor Para que venha Ser Como ele tem Sido Estou Leito Nós vamos Do Senhor Nesta noite Vem Os irmãos Bendito E eterno Deus Diante Da tua presença Nós estamos Esperando De ti O maná Que vem Dos céus Estamos Vamos A te Adorar Porque Sabemos Que o Senhor É aquele Que tem Cuidado De nós O Senhor É aquele Que tem Cuidado Da tua igreja E mais uma vez Nós te pedimos Fala conosco Segundo a tua vontade Usa o meu filho Ó Pai Segundo a necessidade Da tua igreja Fala Segundo as minhas Necessidades Amém E a necessidade Da tua igreja É o que nós Te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém